12 horas e 22 minutinhos, vamos lá ao vivo com Tatiana Sobreira que vai fazer as últimas considerações aí do Monte das Oliveiras, como sempre cercada de gente aí e tem uma resposta da Semif, né Tatiana? É, olha, a resposta da Semif, Marcelas Maia, é a seguinte, eles disseram que já estão fazendo serviço de drenagem aqui no Monte Cristo, principalmente aqui nessa rua que é a Freicir. Drenagem, e que depois vão fazer tapa-buraco. Drenagem? Olha a drenagem aqui. Gente, tá fazendo drenagem ou não? Não, é gente que fez a drenagem com a enxada mesmo aí, ó, a gente que drenou. Mas teve algum trator, alguma coisa? Entrou um trator, não estou lembrada se foi terça ou foi quarta-feira, entrou o trator, porque eu pedi para um conhecido meu, entendeu? Eu disse, mano, por favor, não tem condições, aí ele ligou para lá para o conhecido e mandou, acho que menos de 20 minutos ele fez isso aqui e montou aqui, ó. E disseram, mano, lá para lá, como é que se diz? A previsão que a prefeitura deu é 190 dias para ajeitar todas essas ruas aqui. Agora, mas não tem dia para quando eles vão vir fazer isso aqui, não. É, bem, a população está aqui, em todos os pontos, porque se a comunidade chamou, o agora chegou. Tchau, Márcia, tchau, gente. Sobreira, vocês de casa, o programa da comunidade está terminando, mas eu vou terminar com a foto que retrata o injusto, a manifestação e o protesto injusto. A gente abriu o programa falando de Iranduba, de mais uma vez uma invasão ilegal a uma propriedade particular cometida pelos índios. E quando eu conversei com o delegado Elci, ele disse que naquele momento estava acontecendo uma manifestação e que eles haviam fechado a rodovia Manuel Urbano. Chegou a foto? A gente vai encerrar o programa com essa foto. A nossa equipe de reportagem estava lá, né? Está aí, ó. A gente vê a polícia já chegando ao local para tentar contornar a situação. Outras informações você confere às 6h20 da noite no nosso Jornal em Tempo. Eu fico por aqui, a gente se vê amanhã. Boa tarde. Boa tarde.